Vamos falar então um pouco agora do Paraná Clube, o tricolor da vila que tá na expectativa aí da tabela do campeonato da segunda divisão do Paranaense, né? Serão nove jogos pro Paraná tentar o retorno à elite do Paranaense em 2024. O problema do Paraná agora é lutar pra ter torcida de mulheres e crianças na arquibancada, mas já no primeiro round foi nocauteado o Paraná Mariana Becker, boa tarde. É, Linhares, a princípio não vai ter, né? Ontem o pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná, ele rejeitou por unanimidade o pedido do Paraná de reversão de pena para que mulheres e crianças pudessem estar na vila Capanema durante a divisão de acesso e a pena imposta é de cinco jogos com portões fechados, então o Paraná jogaria aí todos os jogos da primeira fase aqui na Vila Capanema com os portões fechados mesmo, né? Essa pena foi imposta por causa da invasão de campo contra a União lá em fevereiro de 2022, né? Naquele jogo que decretou o rebaixamento do Paraná, né? No estadual. O pedido pra ter mulheres e crianças no estádio se baseou na boa repercussão que teve, né? Atlético e Curitiba aí nas duas primeiras rodadas do campeonato paranaense, quando eles tiveram a pena revertida. Vale lembrar, né? Que o Curitiba pegou um jogo Atlético 2 por causa da briga entre as torcidas no último clássico de 2022. Mas no caso do Paraná, os auditores alegaram que foi muito mais grave que o acontecido entre as torcidas do Atlético e do Curitiba, né? Que reverter a pena, inclusive eles falaram que reverter a pena seria uma forma de impunidade. Os principais motivos pra eles rejeitarem o pedido foi porque algumas mulheres invadiram o campo, inclusive um dos auditores foi bem detalhista, ele disse que viu um vídeo no YouTube e ele ainda citou os momentos, os minutos em que tem mulheres que aparecem jogando objetos e também agredindo outras pessoas. E o outro motivo alegado é que foi uma briga entre a torcida e o time, né? Que a torcida entrou em campo pra agredir os jogadores. Então, eles inclusive falaram que converter a pena do Paraná seria banalizar a decisão que eles tiveram pra Curitiba e Atlético e que aí eles preferiam rejeitaram. Teve um só deles que falou que era contra, mas que se fosse pra dar essa possibilidade, então que fosse só pra dois jogos no máximo, que nem foi pro Atlético e não pro cinco, né? Pra eles terem uma forma de pena, mas ficou decidido aí que realmente pros cinco jogos não vai ter. Né, né, Jana? A gente até acreditava que pudesse ser revertido, mas não... Pensando que seria bom pro Paraná Clube, né? Também viver... Pro clube seria bom, né? Pro clube seria ótimo, né? Mas dá pra entender o ponto aí dos procuradores, né? Não, sim, realmente a gente lembra bem dessa situação em que a invasão foi invasão de gramado e também tinham mulheres ali. Então, seria algo um pouco incoerente realmente, né? Porque a gente tá tentando mudar a pena, né? Fazer com que mulheres e crianças vão ao estádio uma forma de exemplar, né? De mostrar que o futebol, o esporte, a alegria, é entretenimento, é paixão e não tem nada a ver com brigas. E aí, a gente fica difícil você argumentar se realmente as mulheres também estavam envolvidas ali em toda aquela confusão. Seria semelhante o que aconteceu com o Coritiba, né? Quando o Coritiba teve aquela confusão gigante, né? De invasão de gramado. Eles, inclusive, falaram disso durante o... Pois é, e que o Coritiba teve que jogar com portões fechados também, né? Foi punido e bem pesadamente, né? Depois daquela campanha. Então, é muito complicado que realmente o Paraná consiga isso e... Olhando por esse prisma, é justo realmente, né? Que seja com portões fechados e infelizmente, né? O Paraná Clube vive o pior momento da sua história e precisava demais de apoio nesse momento, né? E seria uma ótima oportunidade, né? Você abrir o estádio pra que as pessoas pudessem prestigiar, né? Com um quilo de alimento, uma forma solidária. É muito legal ver isso aí. Mas, realmente, não dá pra valer pra qualquer situação, né? O Carlos Pacheco, que é torcedor do Paraná, tá acompanhando a gente. Ele falou que, pelo lado de não poder ir nos jogos da segunda divisão, ele vai fazer uma economia de dinheiro pra poder acompanhar os jogos do Paraná na Libertadores de 2025, né? O Paraná, segundo ele volta em 2024, conquista a vaga, né? Pros campeonatos brasileiros e em 2025 vai pra Libertadores. Não sei que conta ele fez pra disputar a Libertadores em 2025, mas... Mas pra disputar a Copa do Brasil, ele tem que classificar, né? Em 2024, é... Não sei qual... Ele vai depois me mandar detalhadamente aí qual que é o projeto dele pra estar na Libertadores. Mas é otimista, né? É, eu conversei com uma das líderes das gralhas da Vila, né? Que é o coletivo da Torcida Feminina do Paraná. Elas, inclusive, são bem engajadas nas questões sociais e também estão sempre lutando aí contra a violência, né? Dentro dos estádios. E a Gabriele Bisinelli falou como o coletivo recebeu essa decisão. O mais difícil em entender ou aceitar a decisão é por saber que, principalmente nos últimos dois anos, nós lutamos constantemente contra situações assim. Acho que, no fundo, nós imaginávamos que as nossas ações pudessem ter um peso positivo. Foram diversos momentos de união com outros coletivos, em que nós mostramos que é possível existir a rivalidade sem que exista a violência. E é claro que a gente também entende que o nosso caso foi diferente dos demais e que isso faz com que a balança mude na hora da decisão. Mas será que não poderia existir uma avaliação diferente? Né? No vídeo citado pelo relator, nós temos apenas duas mulheres que foram identificadas e que se apresentaram na DMAF. Então, a reversão de punição para o Coritiba e para o Atlético, elas foram exemplos a níveis mundiais de como as mulheres podem ser fortes e como mostraram que o futebol, como é o futebol em sua essência. Se a reversão de pena para o Atlético e para o Coritiba aconteceu com a ideia de medida disciplinar, não seria o caso de fazer o mesmo com o Paranaclube? A exclusão das envolvidas que foram citadas pelo relator, ela teria um caráter pedagógico muito mais forte que o apenamento geral. Com essa decisão de excluir as paranistas de uma prática que foi liberada aos demais clubes, a impressão que fica é que a intenção era punir as torcedoras e não o Paranaclube. Ao meu ver, por mais que eu entenda a justificativa dos votos, eu acredito que faltou tato para pensar de forma ampla no que a reversão de pena poderia representar. Infelizmente, agora nos resta só aguardar e ver qual vai ser o desfecho de tudo isso. Na verdade, se você for banir quem realmente cometeu a agressão, entrou, invadiu o campo, aí você então exclui as mulheres, as duas mulheres e os homens que fizeram isso e aí abre os portões para os homens também poderem entrar, os que são realmente torcedores de verdade. Então aí você mudaria todo o sistema. É difícil realmente você fazer isso valer para qualquer outro jogo do campeonato, porque essa é a punição hoje. Infelizmente, se pune a torcida de bem junto. O torcedor que vai lá para empurrar o seu time, para sofrer e ao mesmo tempo também empurrar, fazer com que o time se recupere no campeonato, esse torcedor não vai poder entrar. E aí a gente acho que exclui essa avaliação de ser homem ou ser mulher. Aí teria que valer também para o Atletiba, né? Puniria as pessoas que cometeram aquilo, que acaba sendo complicado, porque a segurança é muito falha e não consegue identificar essas pessoas claramente. E aí entraria quem vai realmente para torcer de verdade, né? Aí a base da decisão, me parece, foi o motivo da punição. O motivo da punição de Atlético e Curitiba foi uma briga na arquibancada entre as duas torcidas. Duas torcidas do Atlético e do Curitiba e depois a do Atlético foi agravada, porque brigou lá em Maringá com uma outra torcida. A punição do Paraná foi baseada numa invasão de campo. Diferente, né? Não houve um confronto com uma outra torcida. Foi uma punição direta à torcida do Paraná pela invasão do campo. Não foi uma briga causada. Então o Paraná teria que, talvez, para ter esse benefício de homens e mulheres, a torcida marcar uma briga contra uma outra torcida, né? Marcar um amistoso, porque o Paraná não está nem jogando. Aí causar essa briga e daí tomar a punição e ainda poder ter, né? Isso, claro, em tom de brincadeira. E vale lembrar, né, Linhares, que o TJD já tinha aceitado uma redução de pena. Antes o Paraná ia jogar pelo menos 100 quilômetros de distância da Vila Capanema e eram oito jogos. Então já deixaram jogar aqui na Vila Capanema e diminuíram a punição para cinco jogos. Que, na verdade, serão todos os jogos do Paraná na segunda divisão, na primeira fase. Porque o Paraná vai ter nove partidas, como ele veio rebaixado pelo ranking, ele vai ter direito a cinco mandos e quatro jogos fora. Então os cinco jogos da primeira fase serão todos com portões fechados, sem torcedores, né? Aí o regulamento tem uma segunda fase, eu não sei se acaba já nessa primeira fase aí. Então o Paraná vai ter aí, basicamente, todos os seus jogos sem torcedor, né? Vai ter que dar... O torcedor, na verdade, vai ver o jogo do Paraná, ouvindo aqui a Jovem Fan News, né? Durante o campeonato nos jogos em casa. O torcedor vai poder ir no jogo fora de casa, né? Sim, sim, fora de casa vai poder ir ver o jogo. Então a torcida pode se organizar nos outros quatro jogos. E tem muito time aqui, né? Da região Araucária, Campo Largo, né? Então não é tão longe assim para acompanhar o Paraná. Vai dar para o torcedor do Paraná ver alguns jogos na série A2 do Campeonato Paranaense, né? É só esperar a tabela. Torcer para que os jogos fora sejam esses aqui mais perto, né? Tem time de Araucária, tem time de Campo Largo. Então dá para fazer uma excursão aí sem muito custo, né? É, porque é muito importante o Paraná Clube voltar a figurar numa primeira divisão. E a luta é longa e é árdua, né? O time precisa de muito apoio, né? Menos pressão e mais apoio.